Quem nasce lá na vila Lá em Vila Isabel, quem é bacharé Não tem medo de pamba São Paulo dá café, Minas dá leite E a Vila Isabel dá samba A vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem nem tem que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente que prende a gente Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer, modéstia a partir Meus senhores, eu sou da vila Mas tenho que dizer, modéstia a partir Meus senhores, eu sou da vila